O fenómeno da depagem no desporto, seja ele em contexto profissional ou de alto rendimento, seja em contexto de prática desportiva amadora, não só é um ataque direto à ética e à integridade desportiva, como representa também um problema de saúde pública, atendendo aos efeitos manifestamente nefastos que o uso das substâncias do Pantos tem na saúde dos seus consumidores. Portugal encontra-se vinculada à luta contra a depagem no desporto por via de dois instrumentos de direito internacional. A Convenção contra o Doping do Conselho da Europa, ratificada a 17 de março de 1994, e a Convenção Internacional contra a Depagem no Desporto da Unesco, ratificada mais recentemente a 30 de abril de 2007. Agora, o Governo apresenta uma proposta de alteração à Lei nº 38 de 2012, sobretudo dada a necessidade de acomodar duas recentes resoluções do Conselho da Europa. Por um lado, a recomendação sobre a independência operacional das organizações nacionais anti-dopagem e, por outro, a recomendação sobre a garantia da independência dos órgãos de audição e promoção de julgamentos justos em casos de dopagem. Há também a necessidade de cumprir recomendações da Agência Mundial anti-dopagem e, por isso, eu diria muito sucintamente que as principais medidas relevantes nesta proposta de alteração à Lei nº 38 de 2012 têm que ver com a autonomização da Agência de Depagem de Portugal, relativamente ao hoje Instituto de Português de Desporto e da Juventude, conferindo-lhe uma autonomia administrativa e ficando a funcionar em relação direta com a Secretaria-Geral do Ministério com a competência do desporto. Também a criação do Colégio Disciplinar Anti-Dopagem, entidade independente da ADOP, mas a quem a ADOP dará apoio logístico que centralizará a audição dos interessados e a decisão sobre as penas disciplinares a aplicar. Há ainda um conjunto de pequenas alterações aos procedimentos, nomeadamente a ter em conta da parte das Federações Desportivas Nacionais. Eu queria concluir esta apresentação dizendo que este processo mereceu a participação e o envolvimento dos principais agentes do setor, que deram contributos, várias entidades, que estão de resto em linha também a estas alterações com o Código Mundial Anti-Dopagem e que é reconhecido justamente pela Agência Mundial Anti-Dopagem, merecendo o seu acordo e naturalmente espera ao Governo também que mereça o apoio e o acordo desta Assembleia da República. Muito obrigado, Sr. Presidente.